O curso de nutrição preparou a 12ª jornada em comemoração à Semana Mundial da Alimentação e nós trouxemos esse ano o tema mundial Unidos contra a Fome. O mundo inteiro comemorou a Semana Mundial da Alimentação e Nutrição. Nós acreditamos que o profissional nutricionista tem dentro da sua formação uma grande responsabilidade na erradicação da fome, não só da fome, mas também dos altos índices de excesso de peso, que é a obesidade. Três dias de palestra com 18 palestrantes com temas bastante diversificados. As perspectivas de estudo que hoje os profissionais da área de saúde, em especial aquele que trabalha com alimentos e alimentação, tem trazido para ser discutido e para ter comprovação científica, para que isso venha a fazer uso da população de uma maneira geral. É importante para ter contato com pessoas de outras universidades, para trocar conhecimento, para ter novas perspectivas sobre a ciência da nutrição e para aumentar, ampliar o conhecimento geral das pessoas que estão na área e mesmo das pessoas que não estão. Há três anos o curso de nutrição tem feito a preparação do lanche educativo. Então são lanches testados e aprovados e confeccionados pelos alunos do curso de nutrição. Ele é equilibrado em termos até de calorias e de nutrientes para esse horário, envolver o aluno e deixar o aluno sendo responsável do sucesso de mais um evento. Para a manutenção da saúde a gente tem que se alimentar bem e conhecer a sobre a ciência da alimentação, como se alimentar bem, como manter um peso adequado dentro da saúde, eu acho que é super importante para o bem-estar. Legenda Adriana Zanotto